Para os mecânicos, nos boxes do autódromo eles trabalharam duro apesar do sol e do forte calor. Os da Ferrari montaram os carros com rapidez, os da Williams também. E a julgar pela aparência, Nelson Piquet vai rodar muito a partir de segunda-feira. A equipe trouxe sete motores reservas. Mas a equipe que mais trabalhou nesse sábado foi justamente a Lotus, a equipe de Ayrton Senna. É que um dos carros da equipe, ao ser desembarcado, sofreu algumas avarias. O nariz protetor do carro, do carro de Ayrton Senna, veja como ele ficou. E a suspensão também sofreu muito. Veja só, uma das peças que normalmente é reta, veja como ela ficou. Segundo o engenheiro Gerard Carrugge, o carro caiu de uma altura de um metro. Mas ele já providenciou a vinda de outro nariz que deve chegar ao rio amanhã cedo. Se houver atraso, Ayrton Senna vai ter que começar os treinos com o carro reserva. De testes aqui no autódromo de Jacarepaguá, muito calor e muitos problemas para as equipes. Senna, por exemplo, não conseguiu marcar tempo em nenhuma volta. O campeão Alan Proust teve que ser empurrado até os boxes. Piquet deu só seis voltas completas até estourar a mangueira do turbo. Mas marcou o melhor tempo, 1 minuto 39 segundos e 45. E também a maior velocidade na reta, 252 km por hora. Fora da pista, a grande expectativa gira em torno de Maurício Gujalmin, que aguarda um convite para ser o segundo piloto da equipe Lotus. O Ayrton me deu aquela força tremenda. Ele, infelizmente, agora não pode fazer mais nada. A decisão está totalmente com a Lotus e com os patrocinadores da Lotus. Maurício, você e o piloto inglês que estão aqui brigando por essa vaga, né? Quem é que você acha que está nesse momento com chance de ficar? Quem é que está com mais chance ou está igual? Realmente na mão de uma pessoa para decidir? É difícil da gente ver quem está com mais chance, porque caiu muito na política. E eu acho que a Lotus vai ter a decisão final, mesmo acima do patrocinador. Quem quis ver os treinos de hoje teve que pagar 30 mil cruzeiros. Só esta coruja aí não pagou. Entrou de graça, pousou num ponto privilegiado na beira da pista e ainda usou as vantagens de um pescoço cheio de mobilidade. Ei, corujão, não me coruja não. Ei, corujão, não me coruja não. Não me coruja. Tira esses olhos de cima de mim. Você vai ficar zaroni e não consegue ver meu fim. Ei, corujão, ei, corujão. Ei, corujão, não me coruja. 9 e 14 carros. Quase um grande prêmio. E mais uma vez domínio total de Ayrton Senna. Ele fez a melhor volta em 1 minuto, 32 segundos e 95 centésimos. Johansson da Ferrari foi o segundo, Rosberg da McLaren o terceiro e Nelson Piquet o quarto. Os brasileiros não têm nenhum problema com os carros. A máquina deles é que não vai muito bem. O vírus da gripe baixou em Jacarepaguá. Isso atrapalha? É encomado um pouco, porque tira a tua tensão, tira um pouco de tranquilidade, mas é coisa, é besteira. Eu já estou acostumado com isso aí. Foi um dia diferente para a veloz e agitada Fórmula 1. O barulho dos motores deu lugar ao som do rádio, com o pé marcando o ritmo da preguiça. O bombeiro lia jornal, os mecânicos se bronzeavam no sol forte da manhã carioca, e os pilotos, também sem ter o que fazer, batiam papos descontraídos. E não pareciam aborrecidos com a interdição da pista pelo corpo de bombeiros. Foi muito boa a decisão. Já no fim da manhã, os bombeiros recolheram os extintores em mau estado, e os novos extintores chegaram. Os treinos só começaram a uma hora da tarde. Mesmo assim, depois que todas as exigências do corpo de bombeiros foram atendidas. Nigel Mann, seu companheiro de pequena Williams, foi o destaque do treino. É que amanhã ele tem que passar o carro novo para o titular, Nelson Piquet. Hoje o brasileiro pouco fez, ao contrário de Ayrton Senna, que fez o melhor tempo dele em toda a semana. Para compensar o pouco trabalho da manhã, as equipes estenderam o treino da tarde até às sete horas. Os carros com ajuste no motor, o trabalho árduo e preciso, já começa a ceder espaço à descontração. O público pode assistir na pista, ao invés do show dos pilotos correndo atrás dos melhores tempos, o racha dos técnicos ingleses correndo atrás da bola contra um time de funcionários brasileiros do autódromo. E aí não fica dúvida, eles entendem mesmo é de Fórmula 1. O janeiro esteve bastante movimentado nesta semana que passou. De segunda a sábado, nove equipes e dezesseis pilotos estiveram no autódromo, realizando testes de pneus, com vistas ao Grande Prêmio Brasil, prova de abertura da temporada de 86 de Fórmula 1, a ser realizada no dia 23 de março. Não há dúvidas que mais uma vez o título vai ficar entre McLaren, Brahma, Ramonotos, Ferrari e Williams. No Rio estiveram, além destas, a Ligier, a Aeros, a Benetton e a Ram. O inglês Mike Tecwell não pôde experimentar a Ram por muito tempo. Já na quarta-feira, o piloto viajava para o Japão a fim de realizar novos testes. No Rio, seu rendimento não foi bom. A Benetton vem para a temporada com o piloto italiano Telfab. A equipe enfrenta ainda problemas, principalmente por não contar com tecnologia muito avançada. A Benetton, na verdade, é a Tolleman de 85 e pode ter um melhor rendimento nesta temporada por contar com motores BMW e uma melhor assistência da Pirelli, já que a fábrica de pneus não está muito satisfeita com o rendimento das Brabham. A Aeros veio com dois pilotos, Thierry Boutsen e Marc Surra. Não apresentou novidades e não foi bem nos testes. A equipe francesa de Ligier tem tudo para vencer. Falta apenas dinheiro. Pneus Pirelli e motores Renault fazem René Arnoux e Jacques Laffitte irem para a pista, mas falta um apoio financeiro maior. Das grandes equipes, a Ferrari parece que vai ficar mais um ano sem vencer. Seu último título foi em 79. O piloto do quilate de Michele Alboreto e Stefan Johansson. Falta melhor rendimento no motor. Cotada mesmo está a McLaren, bicampeã do mundo. Seus pilotos são Keck Rosberg e Alain Prost, ambos campeões. E o francês tem um objetivo, ser o recordista de vitórias em grandes prêmios. No momento, a marca de Jacques Stewart, que já venceu 27 provas, Prost tem 21 vitórias. Ele diz que apesar de estar no início da temporada, não é difícil afirmar que é possível quebrar o recorde. E o Milde afirma, se não for este ano, será em 87. A Lotus foi muito bem nos testes. O brasileiro Ayrton Senna recebe todas as atenções, já que seu companheiro Johnny Dunfrey é apenas um estreante. Talvez por isto, aliado à sua técnica, Senna tenha conseguido sempre os melhores tempos. O piloto, porém, acha que ainda falta muito para chegar ao ponto ideal. Está indo, tem muita coisa para experimentar ainda, não só no carro novo, como nos motores novos. A gente andou bastante nesses três primeiros dias. Tem mais três dias pela frente. Uma ideia fantástica, segundo um dos pilotos que vão dirigi-lo, os italianos Hélio De Angelis e Ricardo Patrese. E este, em Glade, quase dois metros, é o criador do carro revolucionário. Gordon Murray, um amante do rock e da velocidade, está certo de que o BT55 será competitivo. Esse novo projeto da Brahma vem para disputar o título ou vai ser um ano mais de desenvolvimento do motor e da aerodinâmica? O automobilismo nunca se sabe. Logicamente, é um projeto todo novo, é um projeto que tem um câmbio novo e isso vai lhe trazer para a Brahma um grande tempo de desenvolvimento e, tendo desenvolvimento, logicamente, vai ter um tempo perdido para o campeonato. Na sua mudança para a Williams, pesou o fato de que a Brahma vai desenvolver esse projeto novo e a Williams já tem um carro pronto ou não? O automobilismo ninguém tem carro pronto. O carro vai desenvolvendo de ano para ano, nós estamos com um carro novo também. Basicamente, um projeto inteiramente novo, um câmbio inteiramente novo me deixou meio apavorado para mais um ano de desenvolvimento. Ayrton, se esse projeto da Brahma der certo, o que pode acontecer para a Fórmula 1? A Brahma ganha mais um campeonato, não tem dúvida. O Gordon Murray foi sempre revolucionário nas ideias e sempre fez carros, já logo revolucionários, bons. E esse é o receio de todo mundo, é uma interrogação para todo mundo dentro da Fórmula 1. Fórmula 1 A Fórmula 1 está voltando. Faltam duas semanas para começar o campeonato mundial de 86. E enquanto você prepara a sua torcida por Nelson Piquet e Ayrton Senna, quatro personagens, vou contar para você a história do campeonato de 85. Foi um campeonato muito difícil, depois de perder o título de 84 por meio ponto e de 83 por dois pontos, eu tinha antes de tudo de vencer uma situação psicológica que começava a se criar dentro de mim. No início do campeonato, eu sabia que ia ser um campeonato muito ruim para mim, ia ser um campeonato de desenvolvimento, porque não há dúvida que nós saímos do espelhão Michelin, Michelin desistiu de correr, nós não tivemos outra opção e resolvemos fazer todo o desenvolvimento da Pirelli. Mas era um desenvolvimento de longo termos, não podia esperar resultado no primeiro ano. Depois da segunda prova do campeonato, onde eu consegui a vitória, eu me encontrei a dois pontos do líder do campeonato e com o carro ali competitivo, eu, de um momento para o outro, vi que tinha condições de lutar pelo campeonato, desde que a gente não tivesse problemas absurdos, que infelizmente foi o que aconteceu eventualmente. Eu decidi me retirar, está decidido e acabou, não volto mais, pelo menos por dois ou três anos. Nesse campeonato, esses quatro pilotos tiveram papéis diferentes, mas sempre com altos e baixos. Momentos de emoção e decepção. A Lamprost, com medo de perder mais uma vez, começou o ano com muito cuidado, andando atrás da Ferrari de Alboreto, até o momento em que Alboreto cometeu um erro. Vejam como o Prost passou fácil na saída da curva da vitória. Tirou e passou. Aí, Prost ganhou o primeiro grande prêmio de 85. Prost, na França! Uma emoção forte. Ele disse que era difícil recomeçar tudo, mas recomeçar com uma vitória ficava um pouco mais fácil. Ayrton Senna, decepcionado com o fraco rendimento do seu motor Renault em Jacarepaguá, encontrou na pista molhada de Portugal, a chance de dar um banho em todo mundo. Era o seu dia. Era o dia da consagração da mais nova estrela da Fórmula 1, Ayrton Senna. Um nome que, a partir desta corrida incrível, passaria a ser uma atração especial do campeonato de 85. Para qualquer piloto, era difícil segurar o carro na pista. Para Ayrton, era uma brincadeira. Com equilíbrio, habilidade e muita regularidade, ele tocava como se a pista estivesse seca, sem diminuir o ritmo. Quem tentou se aproximar, se deu mal. Até Allan Poste, que em plena reta, sentiu o carro flutuar e sair de seu controle. O único que não errou foi Ayrton Senna. A mesma concentração do começo ao fim, acabou por lhe dar a tão sonhada primeira vitória na Fórmula 1, festejada como nunca. Allan Poste diz que este foi o período em que ele chegou a sentir de novo o medo de perder. Tudo saía errado. Primeiro foi aquela rodada em Portugal, no meio da reta. Depois veio a corrida de São Marino, quando ele ganhou. Mas foi desclassificado porque o carro pesou 2 kg abaixo do peso mínimo. Este foi o golpe mais duro. Para quem ainda tentava se recuperar moralmente do título perdido por meio ponto no ano anterior, de repente perder 9 pontos de uma vez, era demais. Não foi apenas para Prost que o grande prêmio de São Marino ficou marcado como o acontecimento mais negativo do ano. Também para Ayrton, que jamais esquecerá o que lhe aconteceu. Primeiro um grande pega com Prost. Depois, quando faltavam 4 voltas para o final da corrida, ele estava ganhando com tranquilidade. Ninguém o ameaçava. Com a vitória, Senna passaria líder do campeonato. Mas acabou a gasolina e o carro foi parando na pista. Enquanto Ayrton via os outros passarem e o sonho de uma segunda vitória ir embora. É importante você liderar uma corrida do início até 2, 3 voltas do final e de repente parar engasgando no final da corrida, sabendo que está com o tanque seco. Mas mesmo tendo problemas, tanto a Ayrton Senna, pelo menos, estavam conseguindo andar na frente. Situação bem melhor que a de Piquet, cada vez mais empenhado no trabalho de assentar um carro que tinha como maior problema a falta de aderência na dianteira. Não havia pressão suficiente para que os pneus dianteiros alcançassem a temperatura adequada. Um trabalho duro que ainda iria continuar por muito tempo. Você sofreu esse ano? Eu trabalho como qualquer outro ano. Eu sei que o automobilismo tem up and down, eu já estou acostumado com isso. Mas um piloto acostumado também com títulos mundiais, acostumado a andar sempre na frente, quando passa um ano difícil assim, o que ele sente? O piloto que ganhou dois estilos mundiais também foi o piloto que fez muito desenvolvimento, aprendeu muita coisa e se aparece o desenvolvimento pela frente que ele tem que fazer, ele tem que fazer. Porque não são todos os anos que você vai pegar um carro vencedor, então não adianta dar desculpa disso, desculpa daquilo, você tem que enfrentar a realidade, correr e tentar resolver os problemas. Lauda diz adeus, Alain Prost sobe, Ayrton Senna cai, Pique continua em baixa a seguir. Ayrton Senna cai, Pique continua em baixa a seguir. Ayrton Senna vai dar a bandeira para ele. Ayrton Senna vai dar uma vitória consagradora. É o campeão em Monte Carlo. 18 vitórias. Aí, Alain Prost para o Inter mais uma. Prost diz que foi importante, logo depois de uma fase negativa, acontecer a vitória em Mônaco, que levantou o moral dele de novo. E mesmo tendo azar nas corridas americanas, foi daí para frente que ele se levantou de vez. Prost tem razão em falar de azar nas corridas americanas. Em Detroit, ele machucou a mão em um acidente e na soma das duas corridas, perdeu até a liderança do campeonato para Michele Alvoreto. Para a Senna, a série de resultados negativos parecia estar apenas começando. Nesta pista de Detroit, quando ele poderia até lutar pela vitória, foi tentar passar Alvoreto, ficou sem freio na curva mais fechada do circuito. E não deu para evitar a batida de frente. Não, eu estou bem, não tem problema nenhum. Foi só o pulso que eu machuquei um pouco, porque a batida foi pesada, mas eu estou bem, não tem problema nenhum. Como no esporte tem sempre o lado do vencido e do vencedor, foi exatamente no momento em que Ayrton bateu, que Piquet passou a ser o sexto colocado e marcou o seu primeiro ponto no campeonato. Um pontinho suado, que custou muito o sacrifício. Nelson Piquet, completando o seu centésimo grande prêmio, pela primeira vez no ano, marcou um ponto. Que bom voltar a marcar pontos, hein, Nelson? E ponto duro, meu amigo. Foi como num passe de mágica. O primeiro ponto conseguido por Piquet em Detroit desencadeou uma reação na equipe Brabham, que na corrida seguinte entrou na pista de Paul Ricard, na França, para ganhar tudo. Ganhou com o pé nas costas. E a vitória começou com esta ultrapassagem sobre Senna, no final da grande reta Mistral. Piquet fez uma corrida perfeita. Não teve dificuldade nenhuma para passar também por Geck Rosberg e levar à bandeirada final, um carro no qual ninguém mais acreditava. O Brasil vai vencer um grande prêmio na França. Vai ver surgindo no campeonato do mundo, Nelson Piquet. Aí ele toma, vai vencer pela bandeirada. É sua, Nelson Piquet no Brasil. A partir do grande prêmio da Inglaterra, Allan Frost iniciou uma série de três vitórias, dois segundos e dois terceiros lugares. Nesse período, Frost deixou claro que não havia adversário para lhe tirar o campeonato. Embora alguns ainda continuassem tentando, como ao boreto da Ferrari. Alain Frost diz que os bons resultados dessa fase animaram bastante a ele e a equipe McLaren. Nós tivemos a vantagem de passar o ano todo modificando bastante o carro, sempre evoluindo, nunca estacionando. Tivemos sempre muito competitivos. Nossos motores estavam entre os mais potentes e confiáveis. Foi isso que fez a diferença entre nós, da McLaren e as outras equipes. Não restou dúvidas de que a diferença entre a McLaren e as outras equipes foi grande. Por exemplo, em relação a lotos de Ayrton Senna. Mesmo com todo o talento demonstrado desde o início do ano, nas muitas pole positions conquistadas, Senna não conseguia terminar uma corrida. Nesse período, Ayrton passou sete corridas sem marcar ponto. E muitas vezes por falta de gasolina. Quando é que eles colocaram o instrumental no seu carro? Exatamente após a prova de Silverstone. Quando eu acabei a corrida sem combustível, parei no final, quando eu estava liderando. Na próxima corrida seguinte foi no Burgrim, eles colocaram o aparelho. E durante a corrida que eu estava liderando, eu tinha a leitura e estava dentro do combustível, sem problema. Aí o que quebrou foi uma parte dos chassis. Mas aí, em relação a gasolina, em relação ao consumo, facilitou muito? Pelo menos me dizia se eu ia terminar ou não antes de chegar no final. Eu sabia se eu já ia acabar a corrida ou não desde o início. Maus momentos para esses dois brasileiros talentosos que o mundo da Fórmula 1 aprendeu a respeitar. E muito. Senna, volta e meia, estava parando na pista. E Piquet andou sendo espremido. Alain Prost, já se sentindo campeão, ia somando pontinhos quando não dava para vencer. O único rival de verdade poderia ser o companheiro dele, Nick Lauda. Mas não era. Nick Lauda, segundo o Prost, nunca demonstrou estar motivado. Não fez nenhum treino para acertar o carro. E toda a equipe sabia que ele não queria mais correr. O negócio era esse mesmo. E Lauda esperou chegar a vez da corrida na Áustria, seu país, para reunir todo mundo e dizer que tinha tomado a decisão de abandonar as pistas. Só que quando decidiu parar de correr, Lauda decidiu também que antes de parar, queria ganhar mais uma vez. E quem pagou caro por isso foi Alain Prost. Foi na Holanda. E aí o Prost foi na grama. Temos que travar. Uma maior estranha, porque... Ele veio para a gente, mas o Prost tinha que fazer o meu próprio prédio. O carro do lado do tipo, vai sair. Tem que buscar a frente. Quando a gente vai voltar, Prost. Foi um final duro. Prost forçou muito, mas só cabia um. Eu ganhei. E eu só ganhei. Vai chegar na bandeira, amiga. 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 E agora na bandeira, segurando o grande plano da Alganza. Poste rumo ao título. Sena sobe, piquei a sua ameaça. A seguir. A seguir. Foi duro para Ayrton Senna superar a fase de sete corridas seguidas sem marcar ponto. Mas quando ele voltou a subir do pódio, não queria descer mais. Marcou 29 pontos em cinco corridas seguidas, com dois terceiros lugares, dois segundos e uma vitória na Bélgica, a segunda de sua carreira. Circuito de Spa-Francorchamps, pista perigosa. Em alguns trechos, seca. Em outros, molhada. O grande prêmio foi disputado sob um clima de muita tensão. Neste ponto onde os carros mergulham a 250 km por hora e sobem uma ladeira muito perigosa, uma semana antes tinha acontecido o acidente que matou o alemão Stefan Beloff, numa corrida de esporte protótipo. Beloff, uma das grandes revelações da Fórmula 1, foi o segundo piloto que a Alemanha perdeu em menos de um mês. Antes dele, também correndo num protótipo, morreu na pista de Monsport, no Canadá, Manfred Winkelhoff. Nenhum deles morreu na Fórmula 1, mas foi a F1 que mais sentiu a perda. Por tudo isso, foi uma corrida muito difícil na Bélgica e uma grande vitória de Ayrton Senna. Não tinha condições nenhumas de campeonato nessa altura dos acontecimentos. O que tinha era condições mesmo de subir de posição, que eu estava lá em oitavo, sei lá que posição que eu tinha no campeonato. E aí foi subindo, subindo, subindo. Cheguei a ficar em terceiro. E no finalzinho acabei caindo para a quarta de novo. Foi uma fase boa da equipe? Foi uma fase onde o carro aguentou. E aí eu terminei as provas. Como sempre, a gente tinha um carro veloz em toalha de tempo, fiz muitas pole positions. Mas na corrida tinha sempre algum probleminha que fazia necessário, tornar necessário, diminuir o ritmo. E com isso, sem condição de vencer mais algumas provas. Se a gente lembrar, relembrar, eu só venci justamente as duas provas onde o trem de corrida foi diminuído pelas condições. Estava úmido uma vez, choveu, parou, outra vez choveu muito. E nessas condições, então, eu consegui manter o ritmo que o carro aguentava e ficar competitivo. Nessa altura do campeonato, Alan Post já era quase campeão. Na corrida despedida da Europa em Brandt Hatch, Inglaterra, ele só precisava fazer dois pontos. Ayrton tinha ainda alguma chance de ser o vice-campeão. E Piquet, agora já com o carro melhor, encontrou em Brandt Hatch as condições de temperatura que ele esperou tanto. Muito calor. Em várias corridas que poderiam ter feito uma grande corrida, tivemos um problema mecânico. Ou azar, como aquela corrida de Brandt Hatch, que o Kek rodou, o Tupon Ayrton rodou e sobrou pra mim. E como é que você tentou fugir do Kek depois que ele começou a rodar? O Kek rodou na parte dentro do circuito, na parte interna da pista. Eu abri por fora e ele veio de ré. Ele veio de ré, então eu não tive escapatória ali. Seria uma corrida... Ia ser uma muito disputada entre aí e o Kek. E foi na corrida de Brandt Hatch que o campeonato se decidiu. Alan Post precisava dois pontos. Fez três. Gost subiu ao pódio junto com Nigel Mansell, o vencedor, e Ayrton Senna, segundo colocado, e fez a maior festa. Era finalmente um título para a França. Gost vivia um momento de emoção que até então só conhecia em sonhos. Sonhos sonhados diariamente durante três anos. Honestamente, eu só me senti campeão na última curva antes da chegada. Porque durante a corrida você não pode prever o que pode acontecer com o carro. Eu vinha somando pontos durante o campeonato. Mas queria mesmo era terminar o campeonato aqui em Brandt Hatch. Eu não tenho voz. A sensação do chip ainda foi minha, mas eu queria terminar em Brandt Hatch. Prost campeão, Senna Quarto, Piquet nada. Alan Post campeão. Ayrton só pensando em lutar pela melhor colocação possível. E Piquet já de contrato assinado com a Williams em ritmo de despedida da Braham. A Fórmula 1 relaxou. Entre as duas últimas corridas do campeonato, o circo resolveu esfriar a cabeça. E alguns descobriram esse pequeno paraíso. Ilhas Maurícius, no Oceano Índico. stated em Brandt Hatchatchu. É, Biro Biro. Mas tá aí, Biro Biro? Ok. A ordem era descansar, mas quem disse que piloto de F1 nasceu para descansar? A vida deles é um eterno desafio, a meta é sempre superar seus limites. Mesmo que o piso não tenha a firmeza de uma pista de corrida. Mas o que também não falta a esses aventureiros é a persistência. Não admitem que possa existir alguma barreira insuperável. E aí o melhor é ouvir quem sabe. O máximo de 3 metros, 3 metros. D'accord? C'est bom. Estão prontos? Dierry Butsan conseguiu o que queria. Até aí, muito fácil para Ayrton. E mais um desafio ainda maior, o salto. Uma coisa que Ayrton sempre teve medo de tentar. Mais uma vitória na vida de Ayrton Senna. Mas ainda faltava tentar o solo, sem os esquis. Agora, olha lá. Olha lá. Não assim. Abre os pés. E abrindo os pés no lado do lado do lado. Põe os pés. Assim. Olha lá. Perfeito. Um momento. Um momento. Hang on. Há um. 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 ап. Há um. Há um. Há um�odado de living. Há um. Há um. Há um. Há um. Há um. Há um. empolgado que quis ter a sua participação no show. E que show! Cada um na sua. Austrália. Um mundo novo para a Fórmula 1. A última corrida do ano. Nenhum compromisso. A imagem de Nádia Omansell passeando com a filhinha entre cangurus e coalas dava a ideia de um final tranquilo. Só que ninguém poderia imaginar o que estava para acontecer nesta última corrida do ano. Música 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 Domingo que vem você vai ver o que a Fórmula 1 está reservando para o Campeonato Mundial de 86. Novo desafio de todos os pilotos. Gastar 25 litros de gasolina a menos nas corridas. Os pilotos que trocaram de equipes. Uma visita a Williams, a nova equipe de Piquet. Música Música Os novos carros, as novas criações dos projetistas. A esperança de todos no talento de Ayrton Senna e a esperança de um tricampeonato no favoritismo de Piquet. A câmera acoplada ao carro que você vai ver durante todo o ano. A Fórmula 1 abrindo a temporada de 86. Música 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 No começo as mudanças aconteciam constantemente porque a F1 ainda buscava uma forma definitiva para os seus carros. Mas de uns tempos para cá, tudo o que a Federação Internacional faz de novo é com o objetivo de diminuir a velocidade. Esta preocupação começou no tempo da minissaia. Saiu a minissaia e veio fundo plano, obrigatório em todos os carros. O aeropólio foi mudando de posição, sempre mais para baixo e mais para perto do chassi. O próprio carro foi diminuindo de tamanho. Os tanques que ficavam dos lados passaram para trás do piloto. Música E aí veio a limitação da quantidade de gasolina. Antes cada carro gastava o que fosse necessário. Em 84 veio o limite de 220 litros e agora o de 195. Na F1 cada ano aparece uma coisa nova que logo se torna a grande vedete, o grande assunto. Em 86 o negócio é o consumo de gasolina. Porque se com 220 litros no tanque, às vezes já era difícil chegar ao fim de uma corrida, você pode imaginar o que vai acontecer agora que os carros só tem 195 litros. Só que as coisas hoje são mesmo muito diferentes. Uma mudança dessas que obriga o piloto a ter o cuidado de gastar 25 litros a menos, hoje em dia consegue no máximo fazer com que a velocidade em corrida não aumente. Mas diminuir nunca. Música Nos treinos que a Fórmula 1 fez neste início do ano no Rio, já deu para ver que quando chegar a hora do treino oficial, os recordes vão cair. O primeiro deles até já caiu, quando a Ayrton Senna realizou a volta mais veloz da história do autódromo, com um tempo de 1 minuto 26 segundos 39 centésimos. Isso se explica pela rapidez com que as ideias nascem e crescem na F1. O computador eletrônico é um equipamento que já faz parte da brincadeira há algum tempo. Agora chega-se a era da telemetria, o que permite medir à distância todo o comportamento de um carro. Agora chega-se a era da telemetria, o que permite medir à distância todo o comportamento de um carro. A aparelhagem é bastante complexa. Tudo isso fica instalado em um box de onde os técnicos podem acompanhar o comportamento de temperatura, freio, potência, aceleração, tudo. Tudo o que acontece em um carro andando a 250 km por hora, numa curva ou numa reta bem distante do box. As informações são transmitidas por sinais de rádio através desta antena, que você pode ver no carro de Ayrton Senna, e recebidas por esta outra antena instalada no box. Este é o equipamento de telemetria da equipe Lotus Renault. Todos os sinais recebidos aqui são analisados instantaneamente. E este computador, ligado em linha direta com a fábrica da Renault na França, passa as informações. E no máximo em 15 minutos se obtém a resposta. As soluções para os problemas surgem aqui nesta tela. E Jean Sage explica como o sistema pode ajudar no problema do consumo. Existem dois canais que medem o problema do consumo. As informações saem no painel do carro e aqui no nosso equipamento. Mas isso não foi criado para denunciar erros do piloto. No caso de Ayrton, as informações dele sempre coincidem com os dados do gráfico. Ele é de uma precisão fantástica. Os japoneses da Honda, sempre com a mania de reduzir tudo, reduziram também a distância nessa operação. Eles acompanham tudo de perto através desta caixinha, que grava todas as reações do carro enquanto está na pista. Quando o carro vem para o box, a caixinha é retirada e acoplada ao computador, que faz a leitura das informações. E aí é que está a grande diferença. A Renault não precisa mandar tanta gente para a pista. E a Honda traz um batalhão de japoneses, engenheiros, analistas, para cuidar do carro e de toda esta complicada aparelhagem. Os alemães não querem ficar para trás dos franceses e japoneses nessa guerra eletrônica. Mas quem salva a pátria alemã é a Porsche, que já tem o seu sistema implantado, semelhante ao da Honda. A BMW desta vez ficou um pouco para trás. Ainda não tem um sistema tão evoluído. E hoje em dia, quem tem menos poder de fogo na eletrônica, tem mais mão de obra. No próximo bloco, vamos ver como estão os motores. É aí que vai se decidir o campeonato, no consumo e na potência de cada um. Na opinião dos pilotos, o que decide o campeonato deste ano é o motor. Vai ganhar a equipe que tiver o motor com o melhor rendimento dentro da limitação de 195 litros de gasolina no tanque. Nenhuma gota a mais. Potência com economia. Parece difícil, mas o pessoal está encontrando um jeitinho. E o que se viu até agora é que ninguém precisou diminuir a potência dos motores para gastar menos. Continua a mesma do ano passado. E às vezes até aumentou um pouco. Como no caso do motor Honda da Williams, que venceu as três últimas corridas do campeonato de 85 e pinta este ano como o mais forte de todos. Mais forte até que o motor Porsche da McLaren, que há algum tempo vem sendo quase imbatível. Dezenove vitórias em dois anos. Será que essa moleza vai acabar? O que a McLaren espera de 86? Esperamos ser a terceira vez que toda a gente diz que é impossível. Esperamos demonstrar que não é impossível. O que todos querem é derrotar a McLaren e seu resistente motor Porsche de 800 cavalos. Mas o problema é exatamente conseguir essa resistência. Por que força todos têm? Você quer ver? Motor Ferrari exclusivo dos carros Ferrari. Seis cilindros, aproximadamente 780 cavalos de potência. Motor Honda. Também só uma equipe. A Williams. Seis cilindros e 800 cavalos. O BMW tem quatro cilindros e ainda um dos mais fortes motores da F1. Tem mais de 800 cavalos, mas a potência certa é um segredo que a fábrica não revela. Este ano o motor BMW aparece em três equipes. Brabham, Arrows e também a Toleman. A Renault conta também com três equipes. Lotus, Ligier e Tihel. O motor Renault tem seis cilindros e em potência perde para esses outros. Está perto dos 750 cavalos. Mas a Renault, agora que não tem mais a sua equipe disputando o campeonato, está toda empenhada em dar um motor mais forte para a Lotus, investindo na esperança de Ayrton Senna ganhar o Mundial. A Fórmula 1 da era Turbo tem outros motores menos potentes. O Hark. O Zakspeed. E o motor e Moderni. Todos em torno de 650 cavalos. E este ano vai marcar a volta do motor Ford Consuor, que desenvolveu o seu projeto especialmente para a equipe Beatriz. Mas isso não acontece agora nas primeiras corridas, porque o novo motor ainda está em teste. E por enquanto a Beatriz continua correndo com o motor Hark. Bem, os motores, você já viu. Estão bem fortes e roncando alto. Mas não adianta nada o motor falar alto se o carro não for bom. E como sempre acontece no começo de uma temporada, muitos carros são novos. Até mesmo a Williams, que não tinha muita razão para mudar, porque terminou o ano com o carro que ganhou as três últimas corridas, aparece com o modelo novo, o FW11. A base é o mesmo carro do ano passado, com algumas coisas novas e o tanque de 195 litros. A grande vantagem da Williams é ter sido a primeira equipe a fazer testes com o tanque menor. A McLaren não mudou quase nada, porque o projetista John Barnard parte do princípio de que Antini, que está ganhando, não se mexe. O que existe de diferente são pequenos detalhes técnicos que os engenheiros mantêm em segredo. Mesmo sem se atrever a fazer grandes inovações, a McLaren não quis ficar parada no tempo. E vem para a primeira corrida com o novo modelo, que pretende merecer o número um, que está sendo usado pelo segundo ano consecutivo. A Ferrari precisa mais do que nunca de um carro que ande na frente. Nos últimos dois anos, ela só venceu três vezes. E isso é muito pouco para uma equipe que, desde os primeiros tempos da Fórmula 1, nunca deixou de ser a que tem o maior número de vitórias. Atualmente, já em 91. O novo carro está aí, dando novas esperanças aos técnicos e pilotos. A Lotus de carro está bem. Contando com a genialidade de seu projetista Gerard Dicca Rouge e a sensibilidade de um piloto como Ayrton Senna para testar e desenvolver novos projetos, a equipe consegue sempre chegar aos acertos que procura. Só falta mesmo a certeza de ter um motor mais resistente, porque o novo carro parece ser ainda melhor que o do ano passado. A Brabham é a única que resolveu inovar um carro revolucionário bem mais baixo que os outros, o que só foi conseguido por causa da decisão do extravagante Gordon Murray de colocar o motor numa posição inclinada. O carro é estranho, mas bonito, e tem sido a grande atração em todos os treinos feitos antes de começar o campeonato. A Arrows é uma equipe sem muito dinheiro, mas que tem o cuidado de lançar carro novo sempre que necessário. A Ligier lutou muito para conseguir manter o fornecimento dos motores Renault e investiu em um carro novo para tentar voltar aos bons tempos de vitórias de seis anos atrás. A Tolman é uma equipe média e séria, que pelos bons resultados conseguidos com o modesto motor Harp em quatro anos, mereceu um contrato com a BMW e tem tudo para se tornar uma grande equipe de agora em diante. A Beatrice, equipe americana de grande tradição nas corridas de Fórmula Indy, entra agora para valer na Fórmula 1. O carro, por enquanto, ainda é o mesmo com que correu algumas provas no final da temporada 85, com o motor Harp. O carro novo vem daqui a alguns meses com outro motor. Carros montados, motores funcionando, os pilotos se preparando para mais uma guerra que vai começar. A seguir, vamos ver quem é que mudou de equipe. Vai começar mais uma guerra. A primeira batalha é domingo que vem. Para estes homens gladiadores dos tempos modernos, o que interessa é apenas vencer. No meio do caminho existem coisas que podem fazê-los mudar de rumo, trocar de equipe. Por exemplo, o dinheiro. Mas em primeiro lugar está sempre o aspecto técnico. Quando um piloto sente que mudando de equipe pode ter mais chance de ser campeão, ele cai fora de onde está. A temporada de 86 marca um momento de mudanças importantes entre equipes e pilotos. E isso sempre cria novas expectativas no início de um campeonato. Geck Rosberg saiu da Williams, despedindo-se com uma vitória na última corrida do ano passado. Ele foi ocupar o lugar que era de Nick Lauda, na McLaren. Uma das trocas mais importantes foi a de Nelson Piquet. Ele trocou a Brabham, onde ficou sete anos pela Williams, pegando o lugar de Geck Rosberg. Hélio de Ângeles caiu fora da Lotus. Ele foi lá buscar aquela vaga que Piquet tinha deixado na Brabham. Ricardo Patrese era da Alfa Romeu. A Alfa parou. Ele arrumou um jeitinho de voltar para a Brabham, onde já esteve correndo junto com o Piquet. Estas foram as mudanças mais importantes, mas a coisa não parou por aí. Mark Surer, que era da Brabham, foi para Arrows. Gerard Berger, da Arrows, foi para a Tolman. Eddie Tiver, está de volta para a Tihel, de onde saiu há seis anos. Patrick També, vai ser companheiro de Alan Jones, na Beatriz. A temporada de 86 marca ainda a volta de dois pilotos que estavam fora da Fórmula 1. Um deles é o italiano Andrea de Césares, correndo pela equipe Minardi. De Césares foi despedido da Ligier no ano passado, depois do espetacular acidente no Grande Prêmio da Áustria. Outro que volta é o francês René Arnoux. E sua última corrida no ano passado foi exatamente aqui no Brasil. Logo em seguida, a Ferrari o despediu, alegando que ele estava em más condições físicas. Agora ele volta pela Ligier. Eu passeei, me diverti, não fiquei preocupado. Isto é passado, agora temos de pensar no futuro, trabalhar bem com a equipe e buscar bons resultados. A Fórmula 1 recebe também este ano alguns novatos, mas em equipes pequenas. O único que já entra correndo em equipe grande é o escocês, Johnny Dumfries, novo companheiro de Ayrton Senna na Lotus. Johnny Dumfries diz que se sente feliz por correr numa equipe tão importante. O seu objetivo no momento é conhecer melhor a equipe e o limite do carro. Dumfries acha que Senna pode até ser campeão do mundo se o motor ajudar, porque o carro é muito bom e garante que no que depender dele para ajudar a equipe a ser campeã, a equipe pode contar com ele. As mudanças que sacudiram a Fórmula 1 por pouco não levaram também Ayrton Senna para uma outra equipe. Ele recebeu muitas propostas para isso e durante muito tempo se falou no nome de Ayrton na Brabham, na Williams, na McLaren. Mas ele acabou ficando o mesmo, foi na Lotus. O que que te fez ficar na Lotus? O compromisso que eu tinha com a Lotus, que eu assumi há um ano e pouco atrás, e desde que ele fosse respeitado pela Lotus, eu deveria continuar normalmente sem nenhuma possibilidade de mudança. Piquet também pensou muito em ficar na Brabham, praticamente a sua segunda casa há mais de sete anos, desde que ele entrou na Fórmula 1. Ele pensou muito, tomou a decisão e sofreu com a decisão que tomou. Era hora de sair da Brabham, equipe onde aprendeu tudo, onde ganhou 13 grandes prêmios, e onde viveu seus maiores momentos como bicampeão mundial. Você vai conhecer agora a sede da Frank Williams, uma equipe modelo da Fórmula 1 dos anos 80, da Fórmula 1 da era turbo. E você sabe, esta é a nova equipe de Nelson Piquet. Um prédio moderno de 15 mil metros quadrados, inaugurado em julho de 84, em Didcot, uma das cidades satélites de Londres. Esta é a sede da Williams, bem maior que a de todas as outras equipes inglesas. Aqui trabalham 75 funcionários só da Williams. E ainda há uma área separada, que é a divisão de motores, onde trabalham 20 funcionários da Honda. Com toda esta estrutura, é possível construir um carro de Fórmula 1 praticamente inteiro aqui dentro. A Williams é a equipe que tem maior índice de produção própria, praticamente não dependendo de fornecedores. Nem mesmo para algumas partes de fibra de carbono, do chassi, da suspensão e da caixa de câmbio, que nenhuma outra equipe faz. Aqui na seção de fibra, são feitas as carrocerias para 7 ou 8 carros por ano, em média. O túnel de vento em escala 1 por 4, só a Ferrari tem igual. Mas este da Williams tem ainda uma novidade exclusiva, uma pista móvel dentro deste túnel gigante. Aqui são feitos os testes de aerodinâmica dos novos carros. Das 75 pessoas que trabalham aqui dentro, aproximadamente 30 vão às corridas. Este é o carro de Piquet, sendo preparado pelos mecânicos que durante todo este ano vão estar a seu lado nos boxes. Daqui desta sede muito bem montada, devem sair os carros para Nelson Piquet lutar pelo terceiro título mundial. Nós estamos voltando à fábrica da Williams seis meses depois. E o clima aqui hoje, é claro, é de costernação com o acidente sofrido pelo dono da equipe, Frank Williams. Mas o estado de Williams já melhorou. E os 75 empregados da fábrica trabalharam chefiados pelo segundo diretor da equipe, Sheridan Thin. Ele disse que os ferimentos de Frank Williams foram graves e que a recuperação vai ser lenta. Em que medida esse acidente afeta o trabalho da escuderia Williams? Nós vamos sentir a falta dele, da amizade, do apoio e da motivação que ele dá à equipe. Mas nós vamos competir com muita vontade na ausência de Frank. Qual foi a reação de Nelson Piquet e Nigel Manson? Eles foram muito dedicados, estavam lá no sul da França na hora do acidente e ajudaram muito, providenciando a internação no hospital e dando toda a assistência possível. Nelson e Nigel sabem, como todos nós sabemos, que o melhor remédio, a cura mais eficaz para Frank, vai ser a vitória. O melhor remédio que nós podemos dar ao Frank é o sucesso e o sucesso em breve. Cinco dias depois desse acidente com o Frank Williams, Nelson Piquet chegou ao Brasil para descansar um pouco. Nelson, dá para desligar ou você ainda está sentindo tudo aquilo que você passou? Não, deve desligar só na hora que sentar no carro e começar a andar, porque é uma coisa muito impressionante, toda a parte do acidente, nós socorremos ele e tudo, levamos para o hospital e tudo. Isso é uma coisa que marca muito. Daqui a pouco, carros e pilotos na pista, treinando para começar bem o campeonato. Grande Prêmio do Brasil, Autódromo de Jacarepaguá. Por aqui a Fórmula 1 começa o seu roteiro que passa por 16 pistas e 15 países diferentes. Nos dois primeiros meses do ano, Jacarepaguá viveu antecipadamente o clima do Grande Prêmio. Nove equipes trouxeram os seus carros para serem testados sob o calor de 40 graus. E foi aí que o circo se encontrou pela primeira vez neste ano. A grande novidade era o Brabham BT55, o carro revolucionário de Gordon Murray, que atraiu a atenção não só do torcedor, mas até dos técnicos e engenheiros das equipes rivais. Carro bonito, mais baixo que os outros, esperança de uma nova fase de vitórias da Braham. Só que, por enquanto, tudo incerto. O carro apresentou muitos problemas e é possível até que a sua estreia seja adiada. Mas os pilotos da equipe continuam acreditando. O carro é muito bom de dirigir, a concepção é bastante revolucionária. E nos próximos anos, muitas equipes seguirão o exemplo. A estrutura é a mesma, as pessoas da equipe são as mesmas e o potencial da escuderia está intacto. Mesmo sem novidades tão grandes, outras equipes se mostraram mais animadas do que a Brabham. A Ligier, com a experiência de seus pilotos Jacques Lafitte e René Arnoux, anda querendo esquentar a briga pelo campeonato deste ano. Mas esquentou tanto que até se queimou um pouco. A Toleman, querendo subir rápido, agora que ganhou o motor BMW, andou assustando muita equipe grande com os resultados que conseguiu nos treinos. Até porque é um carro novo, mudamos o motor em relação ao ano passado e temos uns probleminhas de acerto. Mas acredito que nossa atuação em relação ao ano passado será a melhor. A McLaren, só querendo manter a média de vitórias dos últimos dois anos, vive um problema que não tem nada a ver com o carro, com o motor, com o pista. O seu problema é outro. Dois campeões do mundo na mesma equipe. Um fato raro. Uma convivência difícil. Primeiro, o Rosberg desconversa. Ele diz que está se adaptando ao carro, que é muito diferente. Depois dizia, eu tenho certeza que meu trabalho será bem diferente do do ano passado. Quanto ao meu relacionamento com Prost, é muito bom. Ferrari, Lotus e Williams dando duro. Três carros muito rápidos durante os treinos, mas cada um voltado para um tipo diferente de treinamento. A Ferrari pensa, antes de tudo, em como equilibrar a temperatura do motor, sabendo que vai correr sob um calor de 40 graus. A Williams, querendo testar a resistência de seu carro, percorreu pelo menos uma vez por dia um grande prêmio completo, 61 voltas sem parar. E a Lotus acelerou tudo o que podia e conseguiu provar que tem um carro muito veloz, que pode ser até o mais veloz de todos, desde que o motor Renault aguente. Mais motor. Mais motor é o problema mais crítico nosso e é o fator mais importante nesse Campeonato 86. O carro foi melhorando, o motor foi melhorando, tudo foi melhorando no carro. Agora, logicamente, eles melhoraram muito o carro e também o motor. À medida em que se aproxima o início da temporada, crescem todos a certeza de que o Brasil pode ter um grande ano na Fórmula 1. Piquet e Senna estão entre os grandes favoritos ao título mundial. Carros ajustados, motores do ponto, agora é com eles, os pilotos, para conferir a hora de testar os reflexos. Vai ser dada a largada da temporada de 86. Um ano de muita luta, muita emoção e a gente espera muito piquet e muito Senna. Um ano em que você vai vibrar de fora e de dentro do carro, através das imagens desta câmera que farão parte de todas as corridas. No próximo domingo. O grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. A largada da temporada 86. Um ano de mais velocidade. O próprio domingo. O grande prêmio do Brasil de farinha. O grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. O grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Transcrição e Legendas Pedro Negri